Oi, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Começando um vlog aqui pra vocês. Hoje é sábado, 24 de agosto. Eu vim aqui fazer um ensaio gestante aqui no Parque Chico Mendes, em São Caetano. Aqui é bem bonito e aí eu vou fazer um ensaio com a Débora e o namorado dela. Eu vou deixar o Instagram deles passando aqui na tela pra vocês, pra vocês acompanharem o trabalho deles. Daqui a pouco eu vou mostrar eles aqui pra vocês e tudo mais. E aí a gente tá aqui, a gente vai tirar várias fotos. Eu vou pedir pra manhinha, minha cunhada, fazer os bastidores aqui pra vocês. Eles estão todos aqui, ó. Minha cunhada, manhinha tá ali. E aí eu vou gravar esse vlog pra vocês. Espero que vocês gostem. Não esquece de clicar em gostei. Pra me ajudar na divulgação desse vídeo do canal, se inscreve aqui embaixo e vai lá pro Instagram. Vou deixar o meu Instagram e o deles passando aqui na tela. E é isso, vamos lá começar. E olha, gente, aqui é assim, bem tranquilo. Tem bastante gente passeando, ó. Tudo verdinho, a coisa mais linda, ó. É bem grande, tem várias partes. É porque eu tô aqui no lugar, mas tem a parte de brinquedo, tem muito lugar lindo, ó. E aí é tudo assim, bem verdinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Manhinha tá aqui, a Débora, minha cunhada, tá aqui. E eu vou encontrar com a fotógrafa agora, pra gente começar as fotos. Gente, tô aqui com os meninos. Eles chegaram, arrumaram aqui o lugar pra gente tirar as fotos. Essa é a Débora e esse é o Ed, que vão fazer minhas fotos. Eu vou deixar o Instagram deles passando aí pra vocês conferirem o trabalho deles, que é sensacional. E aí vocês vão lá, o resultado vai tá lá no Instagram deles e no meu também. E aí a gente vai começar aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês tudo certinho nos bastidores. Espero que vocês gostem e vamos lá começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.